Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba por que as chuvas fazem aumentar o número de insetos. Excesso de peso nas mochilas escolares causa preocupação. Mulheres taxistas se firmam na profissão e conquistam clientela. Como descartar equipamentos eletrônicos. O trabalho da polícia fluvial nos rios e ilhas paraenses. Sombrinhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. E no quadro de direitos vamos falar sobre o aumento de impostos. Hoje é quarta-feira, 21 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Junto com o período chuvoso, cresce também o número de insetos nas áreas urbanas. Nesta reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, saiba por que esse fenômeno acontece. O inseto que é chamado popularmente de barata d'água é na verdade um percevejo aquático. Uma espécie comum na Amazônia. E aqueles bichinhos voadores que aparecem depois da chuva. São na verdade cupins na sua forma com asas. Esses insetos que a maioria das pessoas pensa serem atraídos pela luz, são mesmo desorientados por ela. Por isso acabam entrando nas residências desordenadamente. O período chuvoso propicia muitos processos na natureza. A atividade dos insetos e até a vegetação são favorecidas pela umidade. O solo fica mais macio para a escavação das saúvas, por exemplo. E os mosquitos, que têm fase aquática, se reproduzem com mais facilidade. As primeiras chuvas agora, do início do período chuvoso, elas funcionam como um sinalizador para várias espécies de insetos e outros animais. Além do possível incômodo que esses insetos podem causar, não há riscos à saúde. Exceto no caso dos mosquitos causadores de dengue e de outras doenças. Para esses, é preciso prevenção. O mais sério atualmente é a questão do controle do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, o vírus da dengue. E que as pessoas já vêm sendo informadas, mas nunca é demais a gente lembrar. No centro de pesquisa do Museu Emílio Gueldi, em Belém, cerca de 40 pesquisadores atuam na área de zoologia, além dos estudantes da iniciação científica. O trabalho do professor Tobias e de seus alunos é estudar e descrever essas espécies, dando continuidade à pesquisa que se confunde com a história do museu. As primeiras coleções do acervo, atualmente com cerca de 1 milhão de exemplares, foram descritas pelo entomólogo Adolfo Duque em 1900. O Museu Gueldi trabalha com a fauna da Amazônia já há mais de 100 anos, e tem feito um esforço grande para conhecer a fauna, para descrever as espécies, para formar coleções dessa fauna, de maneira que exemplares estejam disponíveis para estudo por cientistas e estudantes. E mais recentemente o museu está engajado num processo muito importante de formação de pessoal, de biólogos, de novos pesquisadores, desde o nível de iniciação científica, quando o aluno está ainda fazendo a graduação e vem fazer os estágios, até a pós-graduação. Entender a biodiversidade da Amazônia contribui para a valorização da natureza e suas belezas. O besouro Alerquim da Mata tem desenhos parecidos com os da pintura marajoara. As cabas que paralisam as aranhas com seu veneno também fazem parte do equilíbrio do ambiente. Os insetos são importantes sob diversos aspectos. Há espécies que são predadoras ou parasitas de outros insetos, e que portanto elas provêm um meio de controle da população de insetos que eventualmente podem ser nocivos. No caso de pragas, ou mesmo dos mosquitos, dos insetos que transmitem as doenças. Há os insetos polinizadores, por exemplo, as abelhas, que realizam um trabalho de uma importância enorme para os humanos, porque polinizam as nossas culturas e as plantas de uma maneira geral. Vamos agora falar do transporte público em Belém. As empresas Viação Princesa e Viação Icoraci não integram mais o sistema de transporte público de Belém. De acordo com a diretoria de transporte da CEMOB, a decisão foi tomada em reunião realizada no final do ano passado. A empresa Transcol irá assumir a rota. O itinerário deverá permanecer o mesmo. Na semana passada, a Viação Perpétuo Socorro já tinha saído do sistema de transporte público de Belém. Agora são três as empresas que deixam de operar no trânsito urbano neste mês. E vamos falar de educação. Os professores da Rede Estadual do Pará vão passar por várias atividades de formação continuada no primeiro semestre de 2015. Quem tem mais informações é Patrícia Nascimento. A partir do mês de março, os professores que atuam na Rede Estadual de Ensino na Educação Especial vão passar por uma série de formações para a sua atividade. Quem vai explicar para a gente quais são essas formações, esses cursos, é a Maria José Carvalho, que é coordenadora dos projetos de formação para professores. Qual é o objetivo desses projetos e quais são esses projetos pelos quais os professores vão passar? Esses projetos estão ligados a um convênio que foi firmado com o governo estadual e governo federal para subsidiar essas formações continuadas que a gente diz para esse professor que já está atuando na Educação Especial, ou seja, com nossos alunos com deficiência visual ou auditiva, qualquer que seja essas deficiências. Tem professor que está, vamos dizer, numa escola atendendo a maioria dos alunos com a deficiência visual. Aí ele vai fazer o curso, já está escrito para fazer o curso de braile, que inclusive já aconteceu. O de Libras, e assim conforme a demanda. A clientela é aquele professor que está, inclusive, distribuído nas escolas, que na Seduc tem uma divisão por UZ e por URI. Aí foi feito um levantamento disso e foi indicado da própria coordenadora da UZ, olha, lá na escola tal tem uma demanda alta de alunos, eu preciso que esse professor vá fazer, que ele vá adquirir mais subsídios para atender no dia a dia. Agora, a demanda da Educação Especial no Estado é grande? Muitas escolas têm alunos com algumas necessidades especiais que precisam que os professores se capacitem nesse sentido? Tem, a demanda é cada vez maior, né, está surgindo. Por exemplo, nós temos no AEE a sala multifuncional. O que quer dizer isso? O aluno está no ensino regular, mas esse aluno é especial, ele tem uma deficiência, ele não vai conseguir, junto com outro aluno do ensino regular, acompanhar as matérias. O que é que acontece? Esse professor ou técnico que está na sala multifuncional, ele vai dar aquele reforço, é como se estivesse dando reforço para o aluno, para ele conseguir acompanhar, junto com outro aluno que não tem essa deficiência e consegue. Agora, a senhora falou que o curso de Braille, por exemplo, já aconteceu, e outras formações também já aconteceram para esses professores. O que vocês têm percebido de avanço a partir dessas capacitações que os professores recebem? Essas capacitações, a gente faz no final uma avaliação, porque como o recurso é federal, a gente tem que, não termina só lá na formação, tem que fazer relatório, o próprio professor avalia se atingiu a expectativa dele, se realmente somou, e pelo que eu vi o relatório, foi positivo. Esses cursos, eles são direcionados a professores que já atuam na educação especial, não para os professores que atuam na regular. Não é regular, não, é só para o professor ou profissionais, quando a gente diz profissional, por quê? O que é que acontece? Tem escola que só tem um professor na sala, nesse espaço, aí não tem como tirar ele do AEE que a gente fala. Nessas situações, vem o técnico também, vai fazer parte, aí ele socializa lá com a equipe toda, na escola dele, mas só nessa, porque a prioridade é o professor que está direto com o aluno. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O curso de Medicina da Universidade Federal do Pará teve a segunda maior nota na primeira parcial do SISU. O curso de Medicina recebeu nota 858 e ficou atrás apenas do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este ano, a UFPA oferta 1.173 vagas pelo SISU e 5.555 pelo seu processo seletivo. O listão será divulgado até o próximo sábado. A Universidade do Estado do Pará abriu as inscrições para o processo seletivo de transferência interna, o famoso vestibulinho. Ele é destinado a alunos da instituição que queiram mudar de curso. Carolina Guimarães tem mais informações. As vagas por curso serão preenchidas de acordo com a lista de classificados. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço da UEPA. O conteúdo também está disponível na internet no endereço www.epa.br. A previsão da divulgação do resultado é no dia 13 de fevereiro deste ano. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E as inscrições devem ser feitas até as 23 horas do dia 27 de janeiro. A Universidade Federal do Amapá está com inscrições abertas para o projeto Pró-Estudante Inclusão Digital. O objetivo é integrar a sociedade através da informática. 72 vagas são ofertadas ao público com mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Os interessados devem se dirigir até o centro de vivência da instituição no campus Marco Zero do Equador em horário comercial. O prazo de inscrição segue até a próxima sexta-feira, dia 23 de janeiro. E ainda falando em educação, o início do ano traz consigo algumas preocupações para os pais com relação ao excesso de peso nas mochilas dos filhos. Mas as mochilas não precisam ser grandes vilões dessa história. É necessário apenas alguns cuidados. Alguns dados apontam que as crianças chegam a carregar cerca de 5 quilos em material escolar na mochila. Um peso acima do recomendado por especialistas. Todo início de ano há sempre uma preocupação muito grande com relação ao excesso de peso nas mochilas de crianças e adolescentes. Para sanar as dúvidas, eu estou aqui do lado do doutor Dante de Bley, que é ortopedista especialista em coluna. Doutor, quais são os principais prejuízos do excesso de peso? O excesso de peso na mochila pode causar má postura na criança, dor crônica e desequilíbrios musculares. E se permanece isso por muito tempo, futuramente ele pode ter problemas. Muitas crianças gostam de levar para a escola a mochila de carrinho, que para elas é como um brinquedo. Além de ser divertida, também é excelente para manter a saúde dos pequenos. Geralmente ela não é complicada nem perigosa. Basta a criança sempre dividir de um braço para o outro. Dividir o peso, carregar um tempo com um, depois carregar com o outro. Ela seria o ideal para as crianças, porque você pode carregar um pouco mais de peso do que na mochila normal. Já os adolescentes preferem carregar as mochilas normais e gostam de usá-las em apenas um ombro. Essa é uma das muitas maneiras incorretas de usar as mochilas. O ideal é que ela não pode ultrapassar 10% do peso da criança. Esse é o principal fato. Por exemplo, se a criança tem 40 kg, essa mochila não deve passar dos 4 kg. Ela deve ter duas alças e deve ser usada essas duas alças. O fundo da mochila não deve ultrapassar mais de 10 cm abaixo da cintura dessa criança, pois o fundo da mochila pode ficar batendo nas costas da criança enquanto ela está andando. Sempre é ideal colocar o peso da mochila mais próximo da coluna. É evitar de colocar nos comprometimentos mais posteriores, porque isso pode causar ainda mais má postura. O excesso de peso é mais prejudicial para as crianças que para os adolescentes. Se essa criança passa por muito tempo em uma postura ruim, como carregar a mochila por muito tempo, o esqueleto dela pode desenvolver de forma inadequada e causar deformidades futuras. No esqueleto já desenvolvido, o que pode causar? É dor crônica para esse paciente iniciar ou manter o processo de degeneração na coluna mais cedo, precoce. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém prorrogou o prazo para matrícula na rede pública de ensino até a próxima sexta-feira. A mudança vale para todas as escolas do município, que ainda tem vagas disponíveis. Para fazer a matrícula, o responsável pelo aluno precisa ir até a escola levando os documentos necessários. A Prefeitura oferece 7.500 vagas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. O início das aulas na rede municipal está marcado para 26 de janeiro, com término previsto para o dia 30 de dezembro. Todas as quartas-feiras nós apresentamos aqui no Nazaré Notícias o quadro de direitos. O advogado Paulo Barradas procura tirar dúvidas dos consumidores a cada semana e com um tema diferente. Hoje eu converso com ele sobre o aumento de impostos. Dr. Paulo, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Todo início de ano, sempre tem o comum reajuste nos preços e principalmente nos impostos. Esse ano de 2015 não foi diferente? Não foi diferente, sendo que havia uma promessa, pelo fato de que estamos numa época saindo do período eleitoral, havia uma promessa de poucas mudanças, de nenhuma surpresa e na verdade não foi assim. Na verdade foi anunciada uma série de medidas que vão fazer com que o brasileiro consiga desfrutar diretamente menos daquilo que é fruto do seu trabalho. Ele vai desfrutar, em alguns casos, indiretamente, porque ele vai pagar mais impostos e isso vai fazer com que o governo possa oferecer a ele mais serviços. Mas a gente sabe que não é só a meta do governo, não é só oferecer produtos e serviços para os brasileiros. O governo brasileiro também constrói portos em Cuba e esse dinheiro aí, tudo vai sair desse dinheiro. É este bolo de dinheiro do governo que o governo vai investir conforme suas metas, se dentro do Brasil, se fora do Brasil, se para beneficiar uma categoria ou para beneficiar outra categoria, se para garantir os donos de banco, se para garantir os trabalhadores. Enfim, aí é uma questão política, mas tudo vai sair desse dinheiro porque quem mantém o governo é o imposto. Na verdade são os tributos, não é só o imposto. Há várias formas de tributo, imposto, taxa, contribuições. O imposto, ele é aquele tributo que tem por característica não ter nenhuma contraprestação. Ele é imposto, vem do verbo impor. É imposto pelo governo e pronto. E já foi anunciado nessa semana, doutor Paulo, a alta nesse tributo relacionado aos combustíveis. Então os consumidores já vão perceber aí um aumento no preço, não diretamente para eles, mas aumenta o tributo, aumenta lógico o preço final do combustível. Inevitavelmente. Houve dois tributos que vão incidir sobre a gasolina e sobre o óleo diesel e isso vai fazer com que aumente o preço na refinaria. É óbvio que aumentando o preço na refinaria isso tem um impacto no preço final, a menos que haja, neste caminho entre a refinaria e o preço final, alguém que renuncie aos seus lucros atuais para que não haja aumento na bomba. Isso significa dizer que o combustível vai ficar mais caro. O combustível ficando mais caro, tudo encarece, porque muitos dos produtos que chegam até o nosso estado, como o governo federal há muitos anos fez a gentileza de retirar todos os trilhos que traziam as ferrovias até o estado do Pará, isso na época ainda dos militares foram tiradas as ferrovias. Muitos produtos para chegar aqui dependem das rodovias, isto depende de combustível e haverá inexoravelmente também um impacto sobre o preço desses fretes, o que vai fazer com que o preço final de produtos hortifruti e grangeiros, produtos eletroeletrônicos, enfim, todos aqueles que se utilizam do bendito óleo diesel ou da bendita gasolina, também sejam todos reajustados na mesma proporção. Então, doutor Paulo, alguns especialistas falam que esse aumento dos tributos vai encarecer diretamente no custo efetivo total, como o senhor está mencionando, vai impactar sobre todos os produtos, inclusive nos financiamentos e também nos empréstimos realizados aqui no país. Ou seja, de qualquer maneira o consumidor vai ser afetado? Vai ser afetado de várias formas. A questão do crédito, por exemplo, o crédito ficou mais caro porque o IOF foi alterado pelo governo federal agora nesta série de medidas, porque ele precisava de dinheiro. Significa que o crédito está mais difícil, que o crédito está mais caro. Então, aquele crédito que o consumidor precisava para comprar a sua casa própria, para adquirir o seu veículo, para adquirir uma televisão, um ar-condicionado, enfim, o que ele precisasse, ou até o cheque especial, o parcelamento do cartão de crédito, isto tudo está mais caro para o consumidor, que vai ter que trabalhar mais para manter o mesmo padrão. Agora, existe alguma alternativa, já que é um imposto, é algo que é um imposto pelo governo federal, o consumidor não tem alternativa? Não tem alternativa, não tem como sair. Esses impostos alterados acertam em cheio a classe média, que é quem utiliza muito esses produtos. Por exemplo, o crédito. O crédito ficou mais caro. Quem utiliza o crédito é a classe média. Quem tem muito dinheiro não precisa de empréstimo, quem tem pouco dinheiro não tem como pedir emprestado, porque depois não vai ter como pagar. Então, é direcionado à classe média. É quem vai sentir o maior peso, o maior impacto de todas essas modificações, infelizmente. Agora, estamos no início do ano. Até o meio e para o final do ano, existem perspectivas de melhoras quanto a isso, doutor Paulo? Não vislumbro expectativas de melhora, mesmo, por exemplo, no caso do combustível, o preço internacional da gasolina, do petróleo, vem caindo. O que deveria ter um impacto inverso. Para acompanhar a queda exterior, o preço deveria estar diminuindo aqui. Mas, infelizmente, por questões políticas, o preço não se reduz. Tem coisas que o brasileiro não entende. Por que que toda vez que aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do etanol, que nada tem a ver com o petróleo, cuja produção nada tem a ver, não utiliza o petróleo. Mas, enfim, eu vislumbro que daqui para frente, esse ano e provavelmente os próximos, os próximos dois pelo menos, serão anos difíceis, serão anos de aperto e o brasileiro deve se preparar para isso. Isso não significa dizer que vai ser algo impossível de se enfrentar. Não, é possível. Mas o brasileiro vai ser meio punido, maiormente o brasileiro do estado do Pará, da região norte, que produz energia elétrica e vai ter sucessivos aumentos de energia elétrica. Estamos aí dependendo da capacidade e da competência dos nossos políticos, especialmente da nossa bancada federal, e aí eu me refiro a todos os partidos, que devem segurar esses reajustes em cima do consumidor paraense, que já pegou o maior reajuste no último momento e deve ser poupado dos próximos. Mas aí a gente conta com a competência dos outros, que nem sempre nos abençoa, nem sempre nos contempla. Vamos torcer que passe a contemplar. Como consumidor final, existe alguma medida que as pessoas podem tomar para tentar se precaver dessa alta dos impostos? Se privar. Se privar. Então, eu sou menos atingido pelo aumento do imposto sobre o crédito se eu pedir menos crédito, ou se eu não pedir crédito. Eu sou menos atingido pelo aumento de energia elétrica se eu economizar energia elétrica. Eu sou menos atingido pelo aumento da gasolina se eu utilizar menos gasolina. Então, o brasileiro provavelmente vai experimentar maiores privações daqui para frente do que vinha sentindo até então. Isto é fruto das suas próprias escolhas políticas. Não estou dizendo com isso que se a presidenta não tivesse sido eleita, tivesse sido o outro candidato, estaria melhor ou estaria pior. Não acredito que fosse muito melhor, não. Mas, enfim, é uma sucessão de escolhas e cada escolha tem a sua consequência, estão aí as consequências. Tá certo. Obrigada mais uma vez, doutor Paulo, por participar com a gente. Eu aproveito para lembrar que o advogado Paulo Barradas participa aqui no Nazaré Notícias com a gente todas as quartas-feiras. Para sugerir temas para as nossas entrevistas, é só ligar para o 4006-9211. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quinta-feira na Amazônia. Em Ananindeu, ao tempo, ficará encoberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 30 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o sol estará entre nuvens. A temperatura mínima será de 22 e a máxima 32 graus. E em Rio Branco, no estado do Acre, o tempo estará encoberto com probabilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima 32. Cerca de 3.500 vagas estão sendo ofertadas em 18 cursos da UFPA. As pré-inscrições são para as novas turmas do Plano Nacional de Formação de Professores. E foram abertas ontem e segue até o dia 13 de março. A formação é gratuita e voltada para professores da Rede Pública da Educação Básica. A pré-inscrição é a primeira etapa de seleção do candidato. Na seleção de 2015, serão abertas turmas em sete novos municípios. Ananindeua, Oeiras do Pará, Traquateua, Bagre, Alenquer, Óbitos e Cachoeira do Arari. Sírio de Nazaré. A diretoria da Festa do Sírio se reuniu na última segunda-feira, dia 19 de janeiro, para programar o Sírio de Nazaré 2015. Este ano ele acontece no dia 11 de outubro com o tema Maria, Mulher Eucarística. A reunião se realizou no Centro Social da Basílica. Segundo a diretoria, este é um ano especial e vários eventos que compõem a festividade devem também ser direcionados em alusão ao Congresso Eucarístico, que será realizado em 2016 aqui na capital paraense. E você acompanha ainda nesta edição, mulheres taxistas se firmam na profissão e conquistam clientela, como descartar equipamentos eletrônicos, o trabalho da polícia flupial nos rios e ilhas paraenses e sombrinhas se tornam acessórios indispensáveis para os paraenses nesta época do ano. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre mercado de trabalho. As mulheres estão ocupando espaços na sociedade que antes eram reservados aos homens, fosse por preconceito ou por determinações oficiais. Hoje, poucos são os casos de preconceito ou discriminação. Exemplo disso são as mulheres taxistas. Pegamos uma corrida com a Nalva. Conheci um pouco da sua vida de taxista. Ela entrou na profissão há cinco anos. Por que a senhora optou por esse ramo do táxi, fazer as corridas? A senhora não acha que para o mercado, que é tão masculino, uma mulher nesse meio não se torna um pouco perigoso? Não, acredito que não. O trabalho em si, hoje, a mulher em si, ela ocupou o seu espaço de uma forma tão grande que ser taxista hoje é muito normal. Tanto que em Belém, em outras capitais, até falando do país mesmo, eu já vi mulheres trabalhando como taxista. Isso é muito normal hoje. Cada vez mais mulheres têm optado por este mercado. Liberdade, autonomia financeira e flexibilidade de agenda estão entre os motivos da escolha. Para a senhora, qual é o grande segredo para ser uma boa taxista? Eu acredito que o grande segredo é você ter uma boa educação, você ser gentil, você ser muito carismática acima de tudo. No caso de Nalva, o táxi está na veia. Filhos, cunhados, sobrinhos e primos seguem a mesma profissão. Depois de ser vendedora, secretária e costureira, ela aposta nas ruas de Belém para seguir o seu futuro. Com certeza, é assim, um ramo, é gostoso, é gostoso. Eu gosto de dirigir, eu gosto de trabalhar com o público. É, para mim, é muito satisfatório. Eu gosto muito. O juiz federal Arthur Pinheiro Chaves acatou a decisão do Tribunal Regional Federal que cancela eliminar que impedia a licença de instalação da hidrelétrica de São Manuel, que está sendo construída no rio Telespires, entre os estados do Pará e Mato Grosso. A obra havia tido a licença suspensa em dezembro de 2014, após a Justiça conceder uma liminar favorável ao Ministério Público Federal. A Procuradoria moveu a ação contra os responsáveis do projeto, alegando descumprimento das condições de redução do impacto do empreendimento. E agora vamos falar de descarte de equipamentos eletrônicos. Com o avanço tecnológico, em pouco tempo os equipamentos eletrônicos se tornam obsoletos. O problema que muita gente enfrenta é onde descartar esses materiais. O lixo eletrônico cresce três vezes mais que o lixo convencional. São 50 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos lideram o ranking com 3 milhões de toneladas por ano, seguido da China com mais de 2 milhões de toneladas anuais. E quem pensa que neste contexto estão só as peças de computador, este especialista explica que o conceito vai além. O lixo eletrônico, na verdade, é um conceito bastante abrangente. Então, ele envolve qualquer resíduo sólido que seja proveniente de equipamentos que contenham dispositivos eletrônicos. Então, os eletrodomésticos, os equipamentos eletrônicos portátiles, as câmaras digitais, celulares, tablets, os computadores. Então, todo componente, todo dispositivo que tenha componentes eletrônicos são considerados lixo eletrônico. E as baterias e as pilhas que alimentam esses dispositivos também são considerados lixo eletrônico. No Brasil, a legislação é clara quanto à destinação dos resíduos eletrônicos. O Programa Nacional de Resíduos Sólidos determina que o fabricante desses materiais eletrônicos disponibilize a infraestrutura necessária para o recolhimento deste material que for inutilizado. Até mesmo os pontos de venda desses produtos não podem se negar a receber o que agora é considerado lixo eletrônico. Os equipamentos eletrônicos são descartados quando se tornam obsoletos ou apresentam defeito. O problema é quando este material é descartado no meio ambiente. Esses dispositivos, as placas de circuito impresso e os componentes eletrônicos têm diversos componentes químicos que, se dispostos de maneira incorreta no meio ambiente, com as intempéries, com a chuva, com a acidez do solo e tal, vão se decompor e vão infiltrar no lençol freático. Evidentemente, alcançando o lençol freático, vai passar para a flora e para a fauna e nós vamos acabar sendo contaminados de maneira indireta pela cadeia alimentar. Então, é uma espécie, como alguns ameteiros já chamam, de bomba relógio, porque isso não acontece imediatamente. Isso acontece com o decurso do tempo. Com a disposição incorreta nos lixões, esse processo vai se acumulando e vai chegar a um ponto, daqui a 30, 40, 50 anos, que nós teremos mananciais de águas contaminadas com componentes tóxicos, principalmente cadmium, chumbo, níquel. Além de contaminar o meio ambiente, as substâncias podem provocar doenças graves nos catadores de lixo. Entre os países emergentes, o Brasil é o campeão na geração de lixo eletrônico por habitante, meio quilo por ano. A alternativa é o descarte adequado. De acordo com o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma lei que foi aprovada recentemente pelo Congresso, já dispõe do mecanismo correto. Ou seja, o procedimento correto é você devolver para o comerciante ou para o fabricante aquele dispositivo que você já acabou a sua vida útil. Então, você usa um celular e esse celular não é mais útil, você vai lá ver o fabricante e vai devolver no local onde você comprou. A legislação, ela preconiza que o fabricante e o comerciante têm que disponibilizar a infraestrutura para receber esse material. Ele não pode se recusar. A Companhia Independente da Polícia Fluvial do Pará está vinculada à Polícia Militar e atua na segurança dos rios do Estado. Nesta reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa instituição. Com 12 anos de história, a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações, fiscalizações, ronda, autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém. O trabalho vem desde a prevenção. Quando se fala prevenção, prevenção de base, junto à família, junto à comunidade, na questão da ostensividade e até a questão repressiva, no choque ligeiro, no combate à criminalidade diretamente, à pirateria, aos ratos d'água e o contrabando, que é muito forte aqui na nossa região. O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial. Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz, que vem trazer a arte marcial, mais a musicalidade, quer dizer, aprender a tocar algum tipo de instrumento. É um projeto que vai se dar início agora, no longo de fevereiro. Um projeto mais permanente em algumas ilhas. E ações isoladas, como o Dia da Árve, o Dia da Água, o Dia do Índio, da Bandeira. Então, a gente vai fazer ações, cada dia desse, em uma comunidade ribeirinha, se aproximando da comunidade e da Polícia Militar. O objetivo dessas ações é, principalmente, estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial, facilitando o trabalho de denúncia. Uma resistência muito grande, mas com o tempo, com esse trabalho de aproximação junto à comunidade, onde eles vão deixar as suas crianças junto conosco, em questão do proérgico, combate à droga. Vamos buscar as crianças e algumas comunidades uma vez por semana para levar ao cinema. Na medida que um pai e uma mãe tenham a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social, ela vai ter mais confiança e também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas, de contrabando, de pirataria. Se houver denúncia, o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso. Ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou. Para preservada, tanto que o telefone, a gente liga diretamente para a gente, não precisa informar o nome da pessoa, só a localidade, onde é que está o criminoso, que tipo de ação ele está fazendo, onde ele mora, dá detalhes para a gente. Pode ligar não identificado, isso quer dizer que a gente vai fazer a averiguação, vai fazer o levantamento e confirmou que lá tem aquele indício de crime, que acontece aquele crime, a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso. A Polícia Fluvial conta com um efetivo de 68 homens e 6 lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha. O policiamento é 24 horas, a polícia vai para almoçar, jantar, fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas. Hoje nós estamos aí com duas lanchas, 24 horas, rodando aqui na área ribeirinha, um pela parte da região do Cumbu, até base naval e outra da base naval para a região das ilhas, próximo já de Coraci, Oteiro, Pilatos, toda essa área aqui está sendo coberta hoje, 24 horas. A Prefeitura de São Luís, no Maranhão, iniciou hoje as matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Pró-Jovem Urbano. As inscrições podem ser efetivadas até o dia 23 de fevereiro em 12 unidades de educação básica da Prefeitura da capital maranhense. Neste ano, são mais de 2 mil vagas para as jovens de 18 a 29 anos que são alfabetizados e não concluíram o ensino fundamental. O Pró-Jovem Urbano tem duração de 18 meses e oferece aos jovens a possibilidade de concluir o ensino fundamental. Neste período de chuvas, elas aparecem por toda parte. São coloridas ou simples, grandes ou pequenas. As sombrinhas já ganharam as ruas de Belém e são um acessório fundamental para os paraenses nesta época do ano. Por precaução, para se proteger do calor ou para não se molhar, a sua origem passa pelo Egito, pela Grécia e até pela Pérsia. Mas é na cidade das Mangueiras que, na hora da chuva, antes ou depois, ela está na maioria das mãos. Popularizado no século XVII pelas francesas, o utilitário já é quase um acessório. Na Belém, que não é a da bela época, mas onde é sempre época de usá-las, as sombrinhas podem ser encontradas nos mais variados tamanhos, cores, estampas e modelos. E é claro, principalmente, nos primeiros meses do ano, na mão ou na bolsa, ela não pode faltar. Vendedora de sombrinhas há 15 anos, dona Marilene se orgulha de sua história e de já ter consolidado sua clientela. Tem que ter sombrinha na bolsa para não pegar o sol e nem a chuva, né? Às vezes está sol quente, é que é uma chuvisca, já vai adoecer, né? Aí tem que ter uma sombrinha na bolsa. Então, o ano todo a gente vende sombrinha. Nós temos cliente o ano todo. Às vezes, bandalha, eu esqueci. Ah, eu vim aqui, eu quero daquela. Aqui, tu me vendeu boa. Eu vim comprar, eu quero daquela. Não tem, mas amanhã tem. A pessoa vem buscar. Objeto indispensável, né? Aqui, para a nossa cultura, ela faz parte, né? Belém é mesmo cheia de cores, cheiros e sabores. Tudo isso somado à simpatia do belemense e ao clima ameno do inverno amazônico, dá à cidade seu ar acolhedor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto